Eu não sei quantos de vocês se lembram, mas no começo de abril, mais ou menos no começo de abril, tá tudo gravado aí, é só você voltar aí nas minhas lives, nos meus vídeos, e você vai ver lá eu dizendo o seguinte, quando a pandemia acabar, na verdade a pandemia, mas quando a quarentena acabar, quando o isolamento acabar, as vendas no mercado de movimentos vão fazer assim, ó, pá, foi exatamente isso que eu disse, elas iam disparar, e é exatamente isso que está acontecendo, elas estão disparando, e não vai ficar assim o tempo todo, a tendência é essa mesmo, de fazer isso aqui depois de vir para uma acomodação, e depois continuar crescendo de forma orgânica, nesse momento agora as pessoas, né, os clientes, eles estavam impedidos de comprar, precisando comprar, e deu o que deu, e tem muita gente aproveitando, quando eu digo isso, é tanto clientes como corretores, e vendedores também, é óbvio, tá bom para todo mundo, e eu espero que para você, corretor, esteja acontecendo exatamente isso, que você esteja conseguindo vender, a pergunta que eu faço agora, né, eu espero que esteja tão bom para você, quanto graças a Deus, dá para a gente também, amém, mas a pergunta que eu faço para você agora é a seguinte, o que você vai fazer com o dinheiro da comissão? Infelizmente eu vejo muitos corretores, que recebem comissões, boas comissões, e pensam logo em gastar essas comissões, e não em investir, pensam logo na troca de um carro, ou dependendo da situação, pagamento das contas, ok, mas aí compram um relógio, ou compram uma roupa, ou seja, uma roupa nova, enfim, vão levar esse dinheiro para coisas que não necessariamente vão lhe trazer uma continuidade de negócios, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, quanto da comissão que você está recebendo, que você vai receber, você vai separar para investir no teu próprio negócio, para investir num CRM legal, para investir num sistema legal de captação de leads, para investir num designer para fazer suas peças, para investir num especialista em tráfego, para fazer suas campanhas digitais, quanto da sua comissão você vai separar para garantir a continuidade das negociações? Quanto da sua comissão você vai separar para fazer um curso de vendas? Eu continuo batendo nesse ponto, para de querer fazer curso daquilo que você não vai ser um especialista. Você quer mesmo, você quer mesmo investir bem esse seu dinheiro em algum curso? Deixa eu te dizer o que você deveria fazer. Você vinha investir o seu dinheiro num curso de como você desenvolver disciplina para fazer follow-up, disciplina para ficar nutrindo, fazendo gestão da sua carteira de leads, porque é exatamente aí que eu vejo uma esmagadora maioria dos corretores perdendo negócios. A pergunta que eu deixo no ar para você é, eu espero que esse momento agora esteja sendo um momento propício para você em vendas, mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, o quanto você está separando do seu dinheiro, do dinheiro da sua comissão para você investir em você mesmo, investindo o seu negócio de tal forma que você, depois desse boom passar, porque ele vai passar, vai vir para uma situação que não era de antes, óbvio que não, mas ele vai simplesmente, é como se fosse uma reta, gente, a gente vinha em março, vinha crescendo, crescendo, ela veio para cá, foi aqui para cima, que agora é o momento que nós estamos vivendo, e depois ela vai descer de novo e continuar aquela linha, continuar aquela reta, se ela vai continuar um pouco acima, um pouco abaixo, a gente não sabe, mas vai continuar numa crescente, mas não como nesse momento, nesse primeiro instante agora, onde as pessoas estavam represadas, precisando comprar um imóvel, e não podiam, estavam impedidos, porque não podiam visitar os imóveis, e eu prevei isso no começo de abril, e está lá, está gravado, nos vídeos, tá bom? Agora, comissão no bolso, vai comprar um carro? Vai trocar de carro? Comissão no bolso, vai trocar o relógio? Vai comprar um novo? Vai comprar roupa? E o teu negócio? E como é que você vai garantir o Natal? Natal você vai garantir como? Simplesmente apostando nos seus velhos hábitos, nos seus velhos processos de venda, o João agora é digital, gente, na verdade ele já vinha caminhando para o digital, acelerou muito, na esmagadora maioria dos clientes hoje, mais de 90% começam suas buscas pela internet, eles vão te achar, se eles buscarem pela internet, eles vão te achar, eles vão ver as tuas captações e vão ver quanto elas são boas, quanto as fotos são boas, quanto o texto é bom, quanto o texto é atraente, quanto é inspirador, eles vão te achar também quando eles buscarem imóveis na internet, vão ver os teus vídeos, vão ver as tuas postagens, eles vão ver que as tuas postagens são bem feitas, são bonitas, eles vão te perceber? Cuidado, os clientes que você está atendendo agora, muito provavelmente são clientes ainda de um período de transição, no novo momento, no novo momento, esses clientes vão ser diferentes, eu quero saber se eles vão te achar, investe em você, investe no seu negócio, tá bom? Fica a dica aí para você, viva! Boas vendas, bom negócio, Deus te abençoe! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!